Música No meio da noite, madrugada, vi uma vontade de acordar Colore no peito que crescia feito um pouco de maravilla Se você se deformar, aliviar e não caminhar E a luta de amor, e a vontade de acordar A vida é onde o homem vos foi curado e se forçada a lutar E quando o esforço de alegria sua cura tem de contar O ritmo de encarço pega-lhe a santa, e quando o coração Se não se afronta na presença do Senhor que me sentou Um pedaço de amor Todo o que recebeu a graça só consegue amar Pois sempre os caras vão chamar de mar Um corpo que crescerá, que compartilhar Não sei de que era assim, do bem que eu não vou A luta de amor Se o pão inteiro te aconselha, que a mensura não serve a intenção Não tenha parado nem calado, que o sol não tem intenção O lobo de encarço pega-lhe a santa, e quando o coração O que recebeu a graça só consegue amar O que recebeu a graça só consegue amar Pois sempre os caras vão chamar A luta de amor O que recebeu a graça só consegue amar Que compartilhar Pois sempre os caras vão chamar Não sei de que era assim, do bem que eu não vou A luta de amor 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 Ou seja O que recebeu a graça só consegue amar A luta de amor E o coração que cresce agora quer compartilhar Pois sempre que é da fé, tu é teu caroa E o coração que cresce agora quer compartilhar Pois sempre que é da fé, tu é teu caroa E o coração que cresce agora quer compartilhar Pois sempre que é da fé, tu é teu caroa Sente que é da fé, tu é teu caroa Amor